LITTLE BABY BUM Da porta até o sofá Meu cachorrinho me faz rir Agora vamos ao seu banho Cachorrinho, cachorrinho Agora você está limpinho Sem marquinhas pela casa Agora pode subir onde quiser Meu cachorrinho tão fofinho É hora do soninho Andar e comprar Cheio de emoção Ao mercado, ao mercado Comprar um cachorro Andar e comprar Mais um pouquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau